Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu... Up the snow, só balão Pede a pose, só isso é fã Jogo lino, meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me pede, foi sorda Entra na van, diz que é minha fã Joga, apaga, soltadinho Pede mais, quer meu gosto Vi o beat cai no meu peco, eu sumemo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso ir hoje, me dá esse veneno Slip, vou, bebe o drink azul Não sou mais um, eu vim da Bahia Meu gingado é um, fiz um show Fiz um show, sou dao Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu... Up the smoke, só balão Pede a pose Jogo lino, meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me pede, foi sorda Entra na van, diz que é minha fã Joga, apaga, ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul Não evitou o estampado na boca Insiste no vento, minha firma te acaba Mas só mete bala, é nós que mete bala Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente Sabe que tu é meu fã Ela me pede, eu dou que ela é minha dã Fã pro meu amor, ela quer minha gã Fiz um show, sou dao Enriqueci minha cota no Paypal